Hoje é o dia que Deus escolheu para ajudar você a acertar nas decisões e escolhas. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua preciosa e maravilhosa companhia. Que bom que você está aí, porque hoje eu trago uma palavra da parte de Deus que vai tocar no fundo do seu coração. Uma palavra que vai te trazer direção e orientação para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ter um dia melhor. Essa revelação de Deus é uma palavra que vai ajudar você a compreender algumas coisas na vida. Talvez seja a resposta às suas orações, às suas perguntas. Talvez essa palavra seja justamente a palavra que vai mostrar a você como fazer para ter uma vida melhor, para ter uma vida na presença de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu quero que você receba essa palavra, porque ela pode fazer toda a diferença na sua caminhada, na sua vida, no seu dia de hoje e no dia de amanhã. E para que você receba essa palavra, com alegria no coração, eu quero te oferecer uma oração. Uma oração para que você possa se abrir para a palavra de Deus, para a orientação de Deus. Se você puder agora, para o vídeo e escreva o seu nome. Escreva também o nome dos seus familiares aqui nos comentários, para que essa palavra possa de fato fazer a diferença na sua vida. Porque eu quero orar por você, pelos seus entes queridos, pelos seus planos e sonhos. Eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu nome e o nome das pessoas para quem você quer direcionar esta oração. Sabe por quê? Logo ao final da palavra, depois que eu entregar essa mensagem, eu quero fazer uma poderosa oração. Apresentando os seus planos e sonhos, apresentando as suas causas, os seus pedidos de oração diante de Deus. O que é que você está buscando hoje? A saúde? A recuperação da saúde? Da fé, da esperança? Da motivação? Do vigor? Do dinamismo? Você está precisando de um emprego? De um trabalho? De uma causa na justiça? De clientes? De oportunidades de negócios? Eu quero orar por você. Quero orar pelos seus planos e sonhos para que você alcance aquilo que você busca, aquilo que você precisa. Quem sabe o seu carro próprio, a sua casa própria? Quem sabe um salário melhor? Uma vida melhor? Eu quero orar por você. Não deixe de escrever aqui nos comentários os seus nomes e, se quiser, coloque o nome dos seus entes queridos também. E você pode, inclusive, colocar também qual é o seu pedido de oração. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, por favor, inscreva. Isso é muito importante. Inscreva-se. Clica no botão vermelho aí. Inscrever-se. E ativa o sininho. Clica no sininho também. E escolha receber todas as notificações, porque assim você receberá diariamente as minhas orações. Você vai estar diariamente debaixo de oração. Tá bom? Lembre-se de apertar nesse botão de joinha aí no gostei. Isso. Dá o seu like aí. Aperta no gostei. E eu quero pedir para você compartilhar essa transmissão hoje com pelo menos sete pessoas. Sete pessoas. Sete é o número da perfeição de Deus. Compartilha com sete pessoas. Pode mandar nos grupos também de WhatsApp. Tá bom? E que Deus te abençoe e te recompense. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 10 a 13 Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim Por que, quando ainda convosco, vos ordenamos isto? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui está uma palavra do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica. Uma igreja que, certamente, estava passando por uma situação que chega a ser engraçada. Uma situação onde havia um grupo de pessoas que não queriam saber de trabalhar. Havia um grupo de pessoas que estavam trazendo, ao invés de donativos para a igreja para abençoar os irmãos, estavam trazendo peso para os irmãos. A Bíblia não nos relata qual era o motivo, qual a razão pela qual essas pessoas deixaram os seus trabalhos, os seus empregos e passaram a ser um peso na igreja. Todavia, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo tratou dessa situação com bastante firmeza, no sentido de que o apóstolo não admitia essa situação. Ele disse, não, não, isso não pode estar acontecendo. Vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, se fulano ou fulana quer viver uma vida sossegada, tranquila, sem ter que trabalhar, enveredando-se pela preguiça, o problema é dele, não é da igreja. E aqui nós temos um ensinamento que vale a pena a gente ficar atento. Por duas razões. A primeira razão é para que a gente saiba lidar com algumas situações na igreja, algumas situações na nossa vida. Porque muitos de nós, pessoas de boa fé, de coração puro, pessoas generosas, misericordiosas, às vezes, a gente até fica compadecido de pessoas que estão passando dificuldade, necessidade, e a gente sai correndo para ajudar. Isso parece que faz parte do espírito de solidariedade dos brasileiros, especialmente, dos cristãos, enfim, do povo de Deus. A gente quer ajudar. todavia, a gente percebe que algumas pessoas, elas, depois que recebem a ajuda, ao invés de fazer daquilo um ponto de partida para elas saírem daquele lugar de dificuldade, de crise, e com aquela ajuda, elas procurarem se estabilizar, procurar se esforçar um pouco mais, arrumar um emprego, e assim ter conquisto e sustentar, tem pessoas que prevalecem, tem pessoas que acabam encontrando um lugar confortável no meio da necessidade e das ações solidárias da igreja. Tem pessoas que, às vezes, chegam numa igreja em busca de uma cesta básica, de um amparo, num momento em que ela perdeu o emprego e está muito necessitada. Aí a igreja ajuda. Ok. Ajuda um segundo mês, um terceiro mês, agora no quarto mês, a pessoa até agora não arrumou um trabalho, não deu um jeito na vida. Aí é importante que a gente esteja atento e a gente não fique se sentindo culpado, culpada, porque a gente vai dizer um não para essas pessoas. Porque tem pessoas que precisam passar um pouco de dificuldade para se mexer, para sair da preguiça. Porque a preguiça não vem de Deus. Tem um momento num dos provérbios onde Deus fala para o homem vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga é um animalzinho que nos dá um exemplo de trabalho, né? De labor. Então, Deus fala ei, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. porque Deus não admite a preguiça. É claro que muitos às vezes chegam numa situação de crise e de dificuldade por conta da própria situação financeira do local onde está, da sua região. Agora, você entrar na crise é algo que acontece contra a sua vontade. Agora, você estacionar na crise e encontrar um lugar confortável e ficar a vida toda dependendo da boa vontade dos outros, aí já é algo que não vem assim de Deus. Você precisa se esforçar para sair desse lugar. O apóstolo Paulo, ele vai além nessa carta e diz assim que ele foi informado que além de haver pessoas andando desordenadamente, não trabalhando, essas pessoas ainda encontravam tempo para se intrometer na vida alheia. Então, percebe-se que eram pessoas que estavam querendo bagunçar o coreto, querendo provocar a desordem, querendo, de alguma forma, atrapalhar a caminhada daqueles que estavam caminhando firmes com Jesus. E de que forma o apóstolo trata essa situação? De forma firme, enérgica e radical. Ele disse o quê? Não, de jeito nenhum. Se essas pessoas estão fazendo isso aí, nós determinamos pessoas, aquele que não está trabalhando também não coma. Pessoas que não querem saber de trabalhar e ficam aí buscando amparo na igreja, não, não fica sustentando essa gente não, bota essa gente para trabalhar. E o apóstolo diz também, a elas, porém, determinamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. ou seja, essas pessoas têm condição. Essas pessoas precisam se mexer. Essas pessoas precisam avançar. Elas precisam sair desse comodismo e procurar um meio de sair dessa crise. E vocês vão ter que, de alguma forma, colocar essas pessoas para se mexer. Agora, eu quero trazer essa recomendação do apóstolo Paulo para um contexto mais amplo na nossa vida. Não tratando especificamente da questão de trabalho, de recursos financeiros, mas olhando para a nossa vida como um todo. Tem alguns lugares, às vezes, onde nós chegamos numa situação, num relacionamento, num relacionamento emocional, num relacionamento profissional, enfim, em algumas áreas da nossa vida, às vezes, nós encontramos um lugar que, a despeito de ser um lugar que não é muito bom, às vezes, a gente encontra um lugar confortável naquilo. Tem pessoas, por exemplo, que se acostumam com uma determinada dor. A pessoa tem uma dor que a aflige, que a perturba. E, ao invés dela procurar saber o que é aquilo, procurar tratar, procurar um medicamento, ou até procurar um milagre para se livrar dessa dor, não. Ela se acostuma com a dor. Ela simplesmente engole aquela dor, parece que coloca ela de lado e fala, fica aí. Não me incomoda muito, não, que eu também não me incomodo muito com você. Tem pessoas que se acomodam, às vezes, num relacionamento ruim, numa vida ruim, numa vida que, às vezes, não faz sentido, que acrescenta dor, sofrimento, tristeza, amargura, mas a pessoa, ao invés de buscar uma solução, ao invés de sair desse lugar, ela, às vezes, recebe uma pequena ajuda de um ou de outro e resolve ficar por ali quando ela é convidada a sair desse lugar. Não é esse o tipo de vida que o Senhor tem pra você, o Senhor tem mais pra você. Mas se você encontrar um lugar confortável, estacionar e ficar aí, certamente, você vai viver desse jeito pro resto da vida. E não venha culpar Deus, porque Deus nos exorta na sua palavra, Deus nos encoraja a lutarmos, a batalharmos, seja em oração, em intercessão, em jejum, enfim, a gente é desafiado a todo momento na palavra, a confiar em Deus, a fazer a nossa parte e marchar e ir para a frente, porque o nosso Deus quer nos ver avançando, prosperando, encontrando realização, satisfação. E é isso que eu quero agora colocar em oração. Talvez por uma razão ou por outra, talvez até influenciada, influenciado por um histórico familiar, você encontrou um lugar confortável mesmo numa situação que não é uma situação desejável, numa situação horrível. Às vezes você achou um lugar e estacionou e o Senhor pode te tirar daí. Você pode ter uma vida melhor, o Senhor pode te conduzir ao sucesso, mas você precisa querer, você precisa querer orar, buscar e confiar em Deus e se esforçar, fazer aquilo que está ao seu alcance e o impossível Deus fará. querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que me acompanham. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, olha para a vida de cada um de nós, talvez, Senhor, muitos de nós, a despeito de estarmos vivendo uma situação indigesta, a despeito de estarmos num lugar espinhoso que aflige o coração e a alma, que dilacera o nosso ser. Às vezes, encontramos um lugar confortável na dor, na humilhação, na limitação. Talvez, Senhor, estacionamos e por uma razão ou por outra resolvemos desistir e ficar por aqui engolindo essa dor, engolindo alguns desaforos e levando a vida como dá. Mas eu sei que o Senhor não se alegra com isso porque o Senhor é Pai, nos ama e quer o melhor para nós. Então, Senhor, eu oro e peço agora que o Senhor nos visite com a Tua bondade e com a Tua paz, mas acima de tudo que o Senhor nos tire desse lugar que nos aflige, que nos entristece, que nos deprecia. Que nós não venhamos ficar estagnados, paralisados num lugar de prejuízo, de dor, de sofrimento, mas que nós lutemos por uma vida maiúscula, que nós tenhamos ânimo, disposição, coragem para enfrentar os desafios, para dizer não quando aquilo possa, às vezes, nos afligir, que nós saibamos nos impor e buscar um lugar melhor, buscar direção do Senhor, buscar realização em Ti. Meu Deus, eu oro pedindo que o Senhor nos ajude a sair desse lugar e avançar, a vencer, a prosperar, a sermos sarados, curados, libertos. Eu peço, Senhor, que Tu possas visitar cada lar, cada lugar, cada pessoa, que o Senhor possa estar agora ordenando a Tua bênção, que o Senhor possa agora estar curando os enfermos, que o Senhor possa estar mandando embora toda a opressão, toda a depressão, toda a crise, toda a dificuldade, que o Senhor possa estar abrindo caminhos, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, que o Senhor possa estar agora visitando essas pessoas que precisam muito tomar uma decisão, que o Senhor lhes dê sabedoria e força, coragem, determinação, para que elas possam fazer aquilo que tem de ser feito. Meu Deus, socorra os mais necessitados e opera milagres em nossas vidas. esta é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Preste atenção nesse recado que eu tenho para você agora, meu irmão, minha irmã. Especialmente você que tem deixado seu testemunho de milagre aqui. Eu quero fazer uma oração agora por todos os nossos ofertantes. Aliás, eu quero incluir você numa campanha de oração, pedindo a Deus que derrame cada vez mais bênçãos espirituais na sua vida, que abra portas, que acrescente cada vez mais fartura na sua mesa, abundância de recursos. Quero orar especialmente pelos ofertantes. E se você ainda não é um ofertante, não está experimentando os milagres de Deus na vida financeira, eu quero fazer um desafio para você. Experimente. mande uma mensagem para esse telefone que está aparecendo, é o nosso contato de WhatsApp 43 9 2 0 01 29 73 Escreva lá, quero ser um ofertante. Eu vou te enviar uma oração e eu vou enviar também as formas que você pode ofertar dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. E eu quero orar diariamente por você. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu quero orar por você, tá bom? Mande uma mensagem lá dizendo quero ser ofertante. Senhor, abençoa agora cada ofertante, cada pessoa que tem nos ajudado, que tem investido no ministério da pregação da palavra, que tem me ajudado a alcançar vidas, ajudar os necessitados, aqueles que estão em recuperação nas clínicas que nós ajudamos. Eu peço, Senhor, derrama bênçãos sem medida na vida de cada um desses ofertantes, que cada um possa ter um testemunho de milagre, que cada um possa receber, ó Deus, a cem por um, multiplicado, triplicado, tudo aquilo que eles colocarem aqui, nesse ministério, que o Senhor possa prosperar os sonhos e planos de cada um e trazer paz e harmonia para o seu lar. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Deixa o seu gostei aqui, aperta agora no sinal de joinha. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar sua vida. Clica nele e assista. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Fique com Deus, estou indo